É possível ter vários orgasmos múltiplos, ela e eu, ao mesmo tempo? Nossa, esse daí foi profundo, viu? Oi, a Prof. Taon aqui com vocês, respondendo as suas dúvidas. E hoje, uma dúvida muito mais picante, né? Mas assim, que vai mexer com o seu orgasmo. Sim, é com isso que vai mexer. Então, se você quer saber o que é, já toca-lhe o dedo aí no sininho. Já se inscreve, já aciona pra receber as notificações. E você também se inscreve no canal, se ainda não está inscrito. É possível chegar ao orgasmo múltiplo? Sim. Os dois juntos? Talvez não. O que são os orgasmos múltiplos? São as sequências de vários espasmos, um atrás do outro. Então, você chegou ao ápice. A mulher chegou ao ápice. Vamos lá, a mulher primeiro. Chegou ao ápice. Chegou à última etapa do ciclo. Aí, na mesma hora que ela teve aquela explosão, que a gente chama de potência orgástica, ela tem uma série de outras sequências, uma atrás da outra. Sem demorar muito. Então, isso são orgasmos múltiplos. Ok? A mulher chega mais fácil a isso quando o homem sabe passar por essas cinco fases do processo. Se no meio dessas cinco fases houver uma ruptura, ela provavelmente não vai chegar. E a dica mestre da prof, que só os meus alunos do programa Avançado CDPM sabem, é que existem duas glândulas logo na entrada do canal vaginal, que quando ela chegar ao primeiro orgasmo, se você estimular ali, tocar naquela glândula certinho, provavelmente ela vai, ó, a ter vários outros espasmos e orgasmos simultâneos. Já imaginou isso, meu amigo? Só que aí você tem que saber onde tocar no ponto certo bonitinho tudo direitinho, que aí só quem é aluno do programa Avançado CDPM sabe desse processo, tá? A segunda coisa é, dá pra chegar ao orgasmo múltiplo juntos? Eu, por exemplo, o homem, entendo com ela? Sim, se você souber todo o processo, na hora, de angulação, de estímulo, de onde tocar. Mas para o homem, entenda que é mais difícil ter vários orgasmos múltiplos. Ok? Ele vai ejacular, ejaculou. Pode ter alguns espasmos depois? Pode. Pode ser caracterizado como orgasmo múltiplo? Pode. Ok? Mas assim, como a ciência ainda é um mistério sobre o orgasmo, então tudo que eu falo aqui é baseado na ciência e é possível sim. Ok? Como também não é possível. Precisa-se de investigação, que a ciência está fazendo, mas ainda é um mistério em muitas partes desse processo. Por isso que é legal entender o ciclo de resposta sexual para poder saber o que está fazendo ou não, de certo ou errado. Entende? Então é isso. Se não compreendeu, escreve aqui embaixo que a prof vai detalhar melhor para você, tá bom? Agora, se você quiser aprender esse ciclo da multiplicidade e as cinco etapas do ciclo, eu vou fazer com que você assista uma aula avançada aí do CDPM, gratuita mesmo, só para você compreender. Aí você clica, assiste, veja o que você acha, se você entende, e espero que te ajude, tá bom? Fora isso, se inscreve no canal, é só o pedido que eu faço, deixa o seu like. Eu estou aqui me esforçando para vocês e por vocês, é o mínimo que vocês podem fazer pela prof, tá bom? Assiste os outros vídeos aí e deixa a sua pergunta. A sua dúvida pode ser a dúvida de milhares de pessoas, tá bom? Tchau!